Fala galera, é Barbarruiba aqui na área e nesse vídeo eu vou contar todo o processo das minhas novas tatuagens porque lá no curso de meditação repassin eu tive vários insights, saí de lá querendo tatuar o corpo inteiro mas cheguei aqui, a menina tá aí, essa minha velha companheira falou não, 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 vamos começar devagar então eu vou fazer aqui hoje 8 tatuagens, mas são tatuagens pequenas que significam muita coisa importante ali pra mim nesse novo momento de vida e principalmente refletem os aprendizados que eu tive lá durante esse curso então vamos acompanhar um pouquinho esse belo processo e começando aqui, apresentando minha bela tatuadora Matilda e o processo é irado, porque eu falei pra ela o que eu queria tatuar e ela traz várias opções aqui, porque a tatuagem vai ser texto, né então tem uma série de... mais complicado ainda que desenho exato, né que um milhão de opções que eu tenho que quebrar a cabeça e óbvio que ele trouxe a Thaísa, porque imagina eu escolher isso sozinho e chegar em casa e tomar expor então é importante envolver pra homens aí, envolver a mulher nesse processo mas ó, aqui então tem vários estilos de ponte e agora o primeiro passo é eu escolher mais ou menos aquele que faz mais sentido pra mim em relação ao estilo da tatuagem aquilo que eu tenho mais tesão, né pra... já que a tatuagem é o que vai ficar ali pro resto da vida então é uma decisão importante por isso Matilda traz muitas opções o que facilita, mas não facilita muito, né porque tem muita opção bonita e o primeiro passo é escolher mais ou menos o estilo da fonte pra que depois ela vá ajustando o traço na pele, né então a gente começa do mais fininho pra ir pro mais grosso até o momento que eu curtir falei mesqueiro, Matilda? Tá de boa, né tudo certinho nossa, peraí, então vamos escolher aqui agora não tô conseguindo dar o filhão aqui tudo tá levando x eu nem lembro, nossa mas é porque é mais abstrata você sabe o que que é lá de longe que sabe mas ó, então eu fiquei dessa aqui essa aqui também tá, olha só essa aqui tá bem maneira deixa eu ver se dá pra mostrar que é que é muito difícil não tem essas três então agora Matilda, fala aí os próximos passos uma vez que eu marquei o corpo ali escolhi a fonte direitinho pra passar tudo no papel e agora foi a parte mais demorada de tudo e após a gente passar pro papel a gente vai fazer umas parruções do corpo dele vai pegar tudo bem certinho e tudo bem no meio e depois disso a gente vai começar a tatuar que é a parte mais legal e a parte mais rápida que coisa linda show de bola é isso vambora segunda etapa agora ó já fizemos uma limpa Matilda aqui ela agora selecionou junto com a minha indicação algumas fontes recortou direitinho pra gente começar a ver e sentir mais no braço que é diferente de ver numa página impressa agora a gente vai ter oportunidade então explica aí um pouquinho tirei foi basicamente o que eu falei que ia fazer a gente tirou uma diferençazinha de um centímetro pra cada pra gente conseguir um tamanho bem certinho pra cada região e aí eu fiz das três fontes que você tinha escolhido botei sei lá seis, sete, oito seis, sete, oito, nove fui deixando uma diferença pra você conseguir ir encaixando e ver mais ou menos e que você vai se sentir mais confortável a outra eu tô tirando aqui também e daí a gente vê tudo junto com bola então agora depois de a gente ter escolhido aqui o bubububu a gente testa no braço pra ver como é que fica então a gente já experimentou vários tamanhos vários estilos exato então ó vai ser essas quatro mais essas quatro aqui agora agora eu vou te explicar com calma o que que representa cada uma dessas dessas palavras mas elas realmente vão ser meus guias agora pra tomar várias decisões e pra me questionar ao longo do meu caminho da minha jornada então uma vez definindo aqui tamanhos locais agora é ir pra vaca então a gente já mostra daqui a pouco e aí e aí Música Não, fiz uma forma um pouco mais fina, um pouco mais leve Só pra gente começar a ter uma ideia de mais ou menos como vai ficar o trabalho final Agora eu quero saber se você quer uma coisa mais marcada Se você quer uma coisa assim mesmo Cara, eu achei que tá do c... Eu tô amarradão Eu tô bem amarradão Nem sei se vai valer fazer, mas... Dá pra no final a gente decidir também? Não, não, não Bom, e aquilo que eu tinha comentado com você A gente também sempre deixar uma sessão a mais pra gente acompanhar a sua atribuição Vendo como vai ficar o resultado final Pra ver se vai ser necessário dar alguma passadinha a mais nela Tirado Acho que ficou bem maneiro, né? Porra, ficou muito claro O que eu achei legal é que ficou o Y pra você Mas ao mesmo tempo não ficou uma coisa tão abstrata assim pra quem olha desse lado Né? Ficou uma coisa bem... Até por ser esse traço mais... Mais desenhado Gostei Top Tô maneiro Irada Irada Então foi uma, a segunda tá na minha mão, a terceira, bora para as cinco próximas Eu costumo dar pra cicatrização completa dela em torno de uns... em torno de uns 30 dias total Dar uma atenção maior pras regiões de punho e tornozelo Porque são regiões mais finas e tornozelo principalmente por ele ser mais seco Você tenta dar uma moralzinha maior na hora da hidratação dela Até porque eu acho que ela de todas vai ser a que mais vai demorar a cicatrizar Justo por conta dessa falta de hidratação natural da perna No mais é isso Morou Coisa linda É isso e que venham próximas e que seus seguidores inscritos venham também Vai ser todo mundo aqui Isso aí é super recomendado Fala como que a galera pode te conhecer, saber mais do seu trabalho também Então, você pode conhecer meu trabalho através do Instagram Que hoje em dia é uma das ferramentas que eu mais uso pra fazer esse primeiro contato Lá vai estar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais do meu dia a dia Vocês vão poder saber como funciona o estúdio, como eu funciono, como funciona o meu trabalho Todo mundo bem-vindo, o primeiro contato eu passo sempre lá pelo WhatsApp Mas quem tiver interesse vai estar todas as informações lá No Instagram é Flor Matilda Tattoo Você coloca em alguma parte aqui Show de bola na descrição de boa E é isso, espero todo mundo, todo mundo vai ser super bem-vindo E é isso Demorou Valeu Cara galera, tô aqui então pra dizer que foi animal Superou todas as minhas expectativas Espero que vocês curtam aí também Mas vou mostrar um pouquinho o resultado aí da Matilda que foi animal Então fizemos quatro aqui Respire, observe E aqui depois eu conto essas duas Mas a ordem é assim, respire e observe Aí depois vem pra cá Que é o não reage, siga em frente, sem apego E aí tem a esqueminha do ego, ali também E a Nietzsche Então esses foram os aprendizados que eu tive lá no retiro de meditação de pássaro de 10 dias Vou explicar um pouquinho melhor o conceito por detrás Mas além disso, só pra finalizar as faturas Tem aqui o why, que é sempre quando eu tenho uma dúvida na vida Eu busco entender o porquê das coisas E o porquê que eu tô tomando uma decisão fazendo algo Então por isso faz muito sentido estar aqui pra mim Perguntar sempre três vezes pelo menos o porquê de eu estar fazendo algo E aqui a pegada mais minimalista de menos é mais Que é um dos conceitos de estilo de vida aí que eu trago diariamente E que me ajudou muito a me reinventar em vários aspectos Então é isso Espero que tenha curtido aí esse vídeo Ó, obrigado Matira Pente Vamos falar um pouquinho com você também Me conta aí, como que foi essa experiência aqui que você achou Gostou? Tá feliz? Muito fora, muito fora Gostei também, gostei bastante A primeira comigo de... A primeira não As oitavas de segunda Exato, exato Porra, muito foda Eu sou super principiante Tinha uma tatu só Mas aqui resolvi fazer logo oito de uma vez Com bastante significado E porra, tô muito feliz com o resultado Então, espero que vocês curtam aí Curtiu, dê o seu live, dê o seu comentário Compartilha com a galera aí E me acompanha lá no Instagram Porque eu venho compartilhando vários desses hacks aí E esse estilo de vidro E de repente você vai se inspirar aí pra ver outras coisas E dá uma olhada no canal Tem vários vídeos com essa pegada aí Espero que a gente se vê pela frente Valeu!